Com a palavra o deputado Glauber Braga para encaminhar pelo PSB, na sequência o deputado Felipe Maia para encaminhar pela minoria. Presidente, só em primeiro lugar... Vou pedir aos parlamentares, vou pedir aos deputados que por favor respeitem a orientação que fará agora o deputado Glauber Braga pelo PSB. Presidente, só em primeiro lugar dizer que eu fiquei mais tranquilo, eu dialoguei com vossa excelência... Deputado Efraim, deputado Molon, eu pedi a vossa excelência, eu sei... Tá, mas se eu pedir o deputado Léo, deputado Léo, deixa o deputado Glauber fazer encaminhamento, deputado Glauber, por favor. Presidente, só em primeiro lugar dizer que eu fiquei mais tranquilo, eu fui pessoalmente dialogar com vossa excelência e o entendimento da mesa é que a discussão da matéria segue antes do processo de votação. Então, primeiro só fazer esse reparo. Em segundo lugar, eu queria aqui dialogar com o meu colega sem fazer disso uma necessidade de um enfrentamento desnecessário. Mas o que eu disse aqui foi, entre 16 e 18 anos há restrições como não trabalhar em ambiente penoso, insalubre, perigoso e que prejudique a formação moral e psicológica. E para finalizar, eu gostaria de tomar a liberdade de dialogar com o deputado Laerte Bessa como relator. Na primeira sessão que eu tive a oportunidade de participar, eu perguntei o seguinte, qual é o caso ou a experiência internacional de redução da maioridade que tenha diminuído os índices de violência? O deputado Laerte Bessa disse que colocaria isso no seu relatório. Pode ser que eu não tenha tido a oportunidade de verificar bem, mas eu imagino que isso não esteja contido no relatório. E eu gostaria que o deputado Laerte Bessa pudesse depois complementar o voto para dizer qual foi a experiência internacional de sucesso. E impossível será fazer isso, porque essa experiência não existe. Com a palavra o deputado Felipe.